Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de junho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Virgem, você está em um ponto crucial onde o universo está pronto para lhe enviar sinais e mensagens significativas que podem alterar o curso da sua vida. Você está em um período de justiça e equilíbrio cósmico, o que sugere que seus esforços e a energia que investiu em seus objetivos estão prestes a ser reconhecidos e recompensados. Porém, é fundamental que você mantenha o foco e a concentração, pois isso intensificará o seu poder de manifestação. Sua carta de tarot de hoje é a carta da justiça, que muitas vezes simboliza equilíbrio e resolução de conflitos. Isso pode estar relacionado a uma mudança significativa em sua carreira ou finanças, onde você poderá finalmente ver o fruto do seu trabalho. Além disso, a presença da carta do julgamento indica uma revelação ou despertar, algo que você estava esperando está se manifestando. Pode ser uma ideia brilhante que lhe vem à mente, como começar um novo negócio ou pedir uma promoção. Este é o momento A-HA que seus guias espirituais estão preparando para você. A nível emocional e de relacionamento, as cartas indicam que pode haver um encontro significativo ou um evento feliz envolvendo você e outra pessoa especial. As cartas. Dois de copas e quatro de paus sugerem uma celebração, que pode ser na forma de um noivado ou simplesmente de reconhecimento de um vínculo profundo com alguém que tem um grande significado em sua vida. Este é um momento para nos conectarmos não apenas no plano físico, mas também em um nível espiritual profundo. Por outro lado, as cartas da morte e do três de espadas alertam sobre a necessidade de deixar para trás as crenças limitantes que o têm impedido. Este é um momento para curar velhas feridas e libertar-se de bloqueios que impedem seu progresso tanto no amor quanto nas finanças. Para fortalecer o seu dia, a carta-força aparece como um lembrete para explorar sua coragem e confiança interiores. Este não é o momento para duvidar de suas habilidades, seja qual for a área que você deseja crescer ou melhorar. O primeiro passo é acreditar em si mesmo e na sua capacidade de alcançá-lo. Por fim, a carta da intuição destaca a importância de confiar nos seus instintos. Seus guias espirituais estão se comunicando com você por meio de sua intuição, guiando-o para as decisões corretas. Ouça esses palpites, mesmo que pareçam levar a uma direção inesperada. Muitas vezes, os caminhos menos óbvios podem levar às maiores recompensas. Resumindo, Virgem, este dia traz para você uma mensagem de equilíbrio e revelação. Está cheio de oportunidades de crescimento pessoal e realização emocional. Aproveite esse momento para alinhar suas ações com seus valores mais profundos e observar o universo trabalhar a seu favor. Lembre-se de que amor e autoaceitação são as chaves que abrirão novas e emocionantes possibilidades em sua vida. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Carta One O Oito de Espadas O Oito de Espadas indica que você está se sentindo preso em uma situação em que não vê uma saída clara. Pode ser um fardo ou peso emocional do qual você deseja se libertar. Esse sentimento de opressão pode ser causado por influências externas que manipulam a situação, fechando seus caminhos e criando um ambiente de confusão. Carta Two Justiça A justiça, um arcano maior, chega para equilibrar e trazer clareza. Este é um momento de verdades reveladas e de justiça divina. Se você foi vítima de manipulação ou engano, a verdade virá à tona, libertando-o de pessoas falsas e de situações negativas. Esta carta também sugere que qualquer disputa judicial que você esteja enfrentando, especialmente relacionada à família ou à guarda, terá um desfecho favorável para você. Carta Three Os Seis de Copas Os Seis de Copas conecta você com o passado e sentimentos de nostalgia. Você pode estar desejando momentos mais tranquilos ou sentindo falta de entes queridos que não estão mais neste avião. Esta carta sugere um reencontro emocional ou físico com alguém significativo do seu passado, que trará alegria e uma sensação de reconexão com suas raízes. Cartão Four Os Seis de Ouros Os Seis de Ouros reforça o tema da justiça e do equilíbrio. Este é um momento de reciprocidade, onde você receberá de volta o que generosamente deu. Se você ajudou outras pessoas, especialmente de forma altruísta, espere receber recompensas e bênçãos multiplicadas. A generosidade que você demonstrou será reconhecida e retribuída na forma de presentes, agradecimentos e apoio. Carta Five Morte A morte marca o fim de uma fase difícil e o início de uma nova. Este é um momento de profunda transformação, onde você deixará para trás energias negativas e pessoas tóxicas. Este renascimento permitirá que você avance com clareza e propósito, afastando-se de tudo o que o impediu. É um momento de purificação e libertação, onde a luz triunfa sobre as trevas. Virgem Hoje é um dia de libertação e justiça. O Oito de Espadas indica que você foi pego em uma situação difícil, mas a justiça e os Seis de Ouros trazem equilíbrio e reciprocidade. O Seis de Copas conecta você com o passado e possíveis reencontros significativos, enquanto a morte marca o fim de um período doloroso e o início de uma nova vida cheia de luz e esperança. Este é um momento de verdade, transformação e bênçãos multiplicadas. Receba essas mudanças com gratidão e abertura, sabendo que o que você deu com amor retornará multiplicado. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito, e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e Sorte Virgem, hoje é um dia em que o equilíbrio e a justiça cósmica estão do seu lado em termos de finanças e sorte. A Carta da Justiça sugere que todos os esforços e energia que você investiu em sua situação financeira estão prestes a dar frutos. Você poderá finalmente ver os resultados de seus esforços, seja na forma de um aumento, um bônus inesperado ou uma oportunidade de investimento que estava esperando. Esse é o momento de aproveitar ao máximo essas oportunidades. Pois seu foco e dedicação estão sendo recompensados. A Carta do Julgamento também destaca um despertar financeiro. Você pode receber uma ideia brilhante ou um momento ahá que o inspire a tomar medidas significativas para melhorar sua situação financeira. Pode ser algo tão simples como uma nova abordagem para administrar seu dinheiro, ou tão grande quanto iniciar um novo negócio. Seus guias espirituais estão lhe enviando sinais claros sobre o caminho a seguir. Então preste atenção a essas intuições e palpites. No entanto, a Carta da Morte sugere que existem certos bloqueios que você deve superar para atingir todo o seu potencial financeiro. Podem ser crenças limitantes ou velhos hábitos que o estão impedindo. É um bom momento para fazer uma autoavaliação e se livrar de quaisquer pensamentos ou comportamentos negativos que não lhe sejam úteis. A liberação desses bloqueios abrirá o caminho para que a abundância flua em sua vida. Finalmente, a presença da Carta da Intuição é um lembrete poderoso de que você deve confiar em seus instintos quando se trata de decisões financeiras. Às vezes, as oportunidades mais inesperadas podem revelar-se as mais lucrativas. Mantenha os olhos e os ouvidos abertos e não tenha medo de seguir aqueles palpites que podem parecer fora do comum. A sorte está do seu lado hoje, então ouse sonhar grande e agir de acordo. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de junho são 11, 45, 22, 46, 31, 30. Amor diário No campo do amor, virgem, hoje é um dia cheio de possibilidades e surpresas agradáveis. As cartas, 2 de copas e 4 de paus, indicam que você pode vivenciar uma celebração ou evento significativo em seus relacionamentos. Pode ser um noivado, um casamento ou simplesmente um momento de conexão profunda com alguém especial. A energia de hoje leva você a abrir seu coração e deixar as coisas fluírem naturalmente. É um bom momento para encerrar capítulos do passado que o têm impedido emocionalmente. A Carta da Morte exorta você a deixar para trás velhas feridas e ressentimentos. Ao fazer isso, você criará espaço para que novas experiências amorosas entrem em sua vida. Este é um momento de transformação e, ao liberar essas emoções, você se permitirá receber o amor que realmente merece. A Carta da Força sugere que você precisa confiar na sua coragem interior e na sua capacidade de amar plenamente. Você pode enfrentar algumas inseguranças ou medos em seus relacionamentos, mas lembre-se de que a verdadeira força vem da vulnerabilidade e da autenticidade. Ao se mostrar como você é e comunicar suas necessidades com clareza e amor, você atrairá relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. Por fim, a Carta da Intuição destaca a importância de ouvir os seus instintos no amor. Se você sente uma forte conexão com alguém, não ignore. Siga esses palpites e permita que eles o guiem em direção a relacionamentos que o nutram e o encha de alegria. Hoje é um dia para confiar na sua sabedoria interior e deixar o amor guiá-lo. No trabalho No ambiente de trabalho, Virgem, hoje é um dia de grandes oportunidades e revelações. A Carta da Justiça sugere que sua dedicação e ética de trabalho estão sendo reconhecidas. Você pode receber o reconhecimento ou uma promoção que estava esperando. Este é o momento de manter o foco e continuar a demonstrar seu valor no trabalho. A Carta do Julgamento indica que você pode receber inspiração repentina sobre como progredir em sua carreira. Este momento ahá pode ser uma nova ideia de projeto, uma forma inovadora de abordar um problema, ou até mesmo a inspiração para iniciar o seu próprio negócio. Seus guias espirituais estão lhe enviando mensagens claras sobre o caminho a seguir, então preste atenção a essas intuições. Porém, a presença da Carta Morte sinaliza que existem certos bloqueios que você precisa superar para atingir todo o seu potencial profissional. Podem ser medos ou crenças limitantes que o impedem de seguir em frente. É um bom momento para fazer uma autoavaliação e trabalhar para liberar quaisquer pensamentos ou comportamentos negativos que não lhe sejam úteis. Finalmente, a Carta da Intuição lembra-lhe a importância de confiar nos seus instintos no trabalho. Às vezes, as melhores oportunidades podem surgir das situações mais inesperadas. Mantenha os olhos e os ouvidos abertos e não tenha medo de seguir aqueles palpites que podem parecer fora do comum. Hoje é um dia para sonhar grande e agir de acordo. Saúde Quanto à saúde, virgem, hoje é um dia para focar no equilíbrio e no bem-estar geral. A Carta da Justiça sugere que é crucial manter o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Este é um bom momento para avaliar seus hábitos diários e fazer os ajustes necessários para melhorar sua saúde geral. A Carta do Julgamento indica um despertar na sua abordagem à saúde. Você pode receber inspiração repentina sobre como melhorar seu bem-estar físico ou mental. Pode ser um novo regime de exercícios, uma dieta mais saudável ou até mesmo uma prática de meditação para ajudá-lo a encontrar paz e clareza. A Carta da Morte sugere que existem certos hábitos ou crenças que você precisa abandonar para melhorar sua saúde. Isso pode incluir parar de fumar, reduzir o consumo de álcool ou simplesmente adotar uma abordagem mais positiva e proativa em relação ao seu bem-estar. Ao se libertar desses bloqueios, você abrirá caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Por fim, a Carta da Intuição lembra você de confiar nos seus instintos no que diz respeito à sua saúde. Se você sente que algo não está certo, não ignore. Ouça o seu corpo e tome as medidas necessárias para cuidar de si mesmo. Hoje é um dia para estar atento às suas necessidades e priorizar o seu bem-estar. Família e Amigos No âmbito familiar, virgem, hoje é um dia para estreitar laços e encontrar harmonia nos relacionamentos. A Carta da Justiça sugere que é importante manter o equilíbrio nas interações familiares. Este é um bom momento para resolver quaisquer conflitos e trabalhar na construção de uma base sólida de compreensão e apoio mútuo. A Carta do Julgamento indica que você pode vivenciar uma revelação ou despertar na dinâmica de sua família. Esta poderia ser uma nova perspectiva sobre como melhorar o relacionamento com seus entes queridos ou uma inspiração sobre como apoiar melhor sua família. Seus guias espirituais estão lhe enviando mensagens claras sobre o caminho a seguir. Então, preste atenção a essas intuições. A Carta da Morte sugere que existem certos padrões ou crenças que você precisa deixar para trás para melhorar seus relacionamentos familiares. Isso pode incluir ressentimentos antigos ou comportamentos que não servem à harmonia familiar. Ao se libertar desses bloqueios, você abrirá caminho para uma comunicação mais aberta e amorosa com seus entes queridos. Por fim, a Carta da Intuição lembra a importância de confiar nos seus instintos quando se trata da sua família. Se você sentir que algo precisa ser resolvido, não ignore. Ouça o seu coração e tome as medidas necessárias para fortalecer os laços familiares. Hoje é um dia para promover a paz e a harmonia no seu lar. Compatibilidade Hoje, Virgem, sua energia se alinha particularmente bem com certos signos do Zodíaco. A Carta da Justiça sugere que você busca equilíbrio e harmonia em seus relacionamentos, tornando-o especialmente compatível com Libra, que também valoriza o equilíbrio e a justiça em todas as coisas. Juntos, vocês podem trabalhar para criar um ambiente de paz e compreensão mútua. A Carta do Julgamento indica que você pode encontrar uma conexão profunda com o Escorpião. Ambos os signos estão vivenciando um despertar ou transformação, o que pode levar a um relacionamento intenso e significativo. Escorpião pode oferecer uma perspectiva profunda e emocional, que complementa sua abordagem prática e detalhada. A Carta da Morte sugere que você poderá encontrar desafios, mas também oportunidades de crescimento com o Aquário. Este sinal irá desafiá-lo a sair da sua zona de conforto e abraçar novas ideias e perspectivas. Embora possam existir momentos de tensão, estas diferenças podem levar ao crescimento mútuo e a uma compreensão mais profunda. Por fim, a Carta da Intuição destaca uma ligação especial com peixes. Este signo de água pode ajudá-lo a se conectar com suas emoções e confiar mais em sua intuição. Juntos, vocês podem criar um relacionamento baseado na empatia e na compreensão mútua. Hoje é um bom dia para promover essas conexões e explorar as oportunidades que elas apresentam. Sua cor da sorte hoje A cor favorita para você hoje é verde esmeralda. Esta cor simboliza crescimento, renovação e prosperidade. Ao incorporar essa cor em suas roupas ou no ambiente, você pode atrair energias positivas e promover uma sensação de equilíbrio e bem-estar. A frase do dia Novas eleições trazem novos resultados Esta citação lembra que cada decisão que você toma pode levar a possibilidades novas e emocionantes. Ouse tomar decisões que se alinhem com seus valores e objetivos e observe como o universo responde a seu favor. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários nas O Dia Que Atração Sempre Lemos. E até amanhã. Tenha um bom dia! E até amanhã.